Música Só quem não te conhece Bem no fundo Não pode entender Deus arranha céus E esse escuro véu Sem o lume das estrelas Só quem não te conhece Ó cidade Não pode entender Teu postal sem cor Teu real valor Que se oculta em tuas sombras Um universo de luzes E promessas Vitrine De ilusões Teus metais Brilham mais No olhar dos inocentes Dia a dia O sol abre seu farol Sobre pedras Ilhas de ancora Corações Corações Solitários São Paulo E o sertão Passageiros Passageiros Da paisagem Estações Estações Que vão no vento Em teu coração São Paulo São Paulo Estações Curva Desais Amém.